Fala aí, eu sou Henrique Fogaça, eu tenho 44 anos e eu vou falar aqui um pouco de tatuagem, o que ela representa para mim. Eu tenho o corpo quase todo tatuado, mas hoje eu estou aqui para falar com você sobre a hepatite C. É uma doença silenciosa que causa cirrose e câncer no fígado e pode levar à morte se não for tratada. Você sabia que a hepatite C pode ser transmitida em qualquer procedimento que envolve o sangue? Por isso, preste muita atenção nesses cuidados que devem ser tomados na hora de fazer sua tatuagem ou piercing. Procure um tatuador de confiança que tenha um bom traço e que siga as normas de biossegurança, porque o vírus da hepatite C é muito resistente. Observe se o profissional usa material descartável, se faz o fracionamento de tinta para uso individual, se faz o uso de autoclave e confira também se o estúdio tem licença de funcionamento. Antes que eu me esqueça, a tatuadora como chefe de cozinha deve sempre lavar as mãos antes e depois dos procedimentos. E tudo tem que estar muito limpo, assim como na cozinha. Mano, o negócio é sério. Se você já tem mais de 40 anos e nunca fez o teste para a hepatite C, ou se você fez uma tatu ou um piercing recentemente sem observar todos os cuidados, faça o teste hoje. Muito importante. Hepatite C tem cura e o tratamento é gratuito no SUS.